Música 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 Josi Donnelli, The New Show aqui com o Rodriguinho em Milão Fala um pouquinho da sua turnê, 30 anos de sucesso aqui na Europa e hoje aqui em Milão Sim, a gente está trazendo para você, a gente está fechando hoje a turnê com 4 shows A gente faz em muitos lugares e hoje espero fechar com chave de ouro aqui em Milão Porque a galera curta muito o show em Milão Você trazendo muitas músicas de sucesso da sua carreira solo e dos travessos Fala um pouquinho e quais são as mais pedidas no seu show Sim, eu faço por tudo que eu venho fazendo no Brasil É o mesmo show que eu faço no Brasil, eu estou fazendo aqui Outro motivo de orgulho Eu estou muito feliz de fazer por esses lugares, fazendo esse mesmo show E sorrir, a gente filmando, não pode faltar, a galera gosta Certeza Fatalmente da carreira solo, não pode faltar, a galera gosta Maravilha Então deixa um recado para os seus bancos Vários brasileiros que vieram aqui hoje em Milão te prestigiar Bom, espero que agradecer o carinho Espero poder trazer um pouquinho de graça para vocês Vocês mataram um pouco de saudade Espero me sentir em casa também com a galera Obrigado Obrigada Obrigada